Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do time do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, nesta quarta-feira, dia 10 de março de 2021, onde estamos vendo muitos estados querendo parar seus campeonatos, no Nordeste, aqui no Sudeste, está essa indefinição, para ou não para, tivemos rodada do campeonato cearense, agora a segunda fase, aonde entraram os dois times da Série A do Brasileirão, que é a dupla Fortaleza-Ceará-Ceará-Fortaleza, e um começou vencendo e o outro sendo derrotado. O Fortaleza ganhou o Fora de Casa, do Atlético, e o Ceará perdeu o Fora de Casa para o Ferroviário, perdeu no finalzinho, lá com dois a um, estava um a um, aos 47 do segundo tempo, acabou tomando o gol, Jael teve um gol anulado, estou olhando o lance, sinceramente eu não vi nada, mas foi anulado o gol. Então é dessas estreias aí, de Fortaleza e Ceará, que a gente não vai fazer um vídeo individual, porque, meu amigo torcedor do Nordeste, aqui no Sudeste se tem uma dificuldade para se ver, eu vou assinar, vou ter que assinar, esse Nordeste FC, que acho que é o único canal aqui para mim, do Sudeste que eu vou conseguir ver, os campeonatos aí do Nordeste, a não ser a Copa do Nordeste, que tem um vulto maior, que aí eu consigo ver aqui, mas os campeonatos regionais é muito difícil, mas a gente tenta e vai sempre estar acompanhando dentro do possível. Então, meus amigos torcedores de Ceará e Fortaleza, que nesse momento Fortaleza está mais feliz, porque venceu a partida inicial da segunda fase do campeonato cearense. Eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Rezão com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022-99-225-4500-12, que está aqui embaixo na descrição do canal. Se quiser ajudar o canal a crescer, aqui de azul você pode se tornar membro do canal. E meus amigos torcedores de Ceará e Fortaleza, em breve faremos uma live aí para falar desta semana, porque temos no final de semana a Copa do Nordeste, teremos outras coisas, mas neste meio de semana temos aí regionais, temos Copa do Brasil, e temos já iniciando, né, a Libertadores para Santos e Grêmio, então a gente vai fazer uma live falando sobre esses resultados aí de Bahia, Fortaleza, Ceará, e o esporte, que também joga pela Copa do Brasil. E alguns outros assuntos que eu vou trazer aqui, que de repente não é de interesse direto do Nordeste, mas é o burburinho que está rolando aí, que a gente vai falar também sobre essa mudança de nome do Maracanã. Para Edson Arantes do Nascimento, Pelé, aqui no Rio, a maioria é contra, mas a gente tem que saber também a opinião de vocês. Então vamos para a nossa vinheta, e após a vinheta, vamos falar desses resultados aí, não necessariamente da partida, mas desses resultados aí de Ceará e Fortaleza. Roda a vinheta! Então vamos lá galera, caralho é só, meus amigos torcedores de Ceará e Fortaleza, Lógico, a rivalidade nunca vai acabar, e não pode acabar. Mas deixa eu fazer um paralelo aqui com vocês, porque a gente aqui no Rio, estamos passando uma situação, que com exceção de São Paulo, todos os outros sempre viveram a mesma coisa, então a gente aqui no Rio está estranhando. Do que é que eu estou falando? Minas, Atlético Mineiro, Cruzeiro, aí de vez em quando a América chega lá, por exemplo, esse 2021, na Série A tem Atlético Mineiro e América Mineiro. na Bahia, sempre foi Bahia e Vitória, mas agora só tem o Bahia na Série A, Vitória na Série B, no Sul, Grêmio e Inter, ainda para o Sul, Atlético Paranaense, e Curitiba, Atlético Paranaense, e aqui no Rio é a primeira vez que se está vivendo essa situação, de Flamengo e Fluminense e Botafogo e Vasco na Série B. A pessoa aqui no Rio está estranhando um pouco, está achando estranho. Mas, diante do fato de tudo que aconteceu, de administração, era bem provável que isso ia acontecer, acabou acontecendo aqui no Rio, dois na Série A e dois na Série B. E aqui a gente está correndo um grande risco de ter um distanciamento, de ter um distanciamento de Flamengo e Fluminense para Vasco e Botafogo. Você vai falar, mas galera, o que tem a ver com o Campeonato Cearense? Calma, que eu vou chegar lá. Mas só que esse distanciamento tem a ver primeiro, com o crescimento do Flamengo. Que não na mesma proporção, mas, mas, assim, não tem jeito. Aqui no Rio, teve uma briga, um racha. Ficaram Flamengo e Fluminense de um lado e Botafogo e Vasco de outro. Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, tem um racha. Flamengo e Fluminense de um lado, Botafogo e Vasco do outro. Quem são os dois times que estão na Libertadores? É o Flamengo e Fluminense. E qual é o lado que estão perdendo tudo? Foi Vasco e Botafogo. Cada um entenda. Então, aqui no Rio, tem esse distanciamento pelo nível que o Flamengo atingiu, pelo Fluminense, dentro da sua dificuldade, está tentando acompanhar pra não deixar ficar um 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 pro campo do Cearense. O campeonato Cearense sempre foi eu dando um espitaque num campeonato muito parelho. muito parelho era vira e mexe o Ceará estava na série A e caía e assim foi só que vamos para o cenário agora qual é o cenário atual? o cenário atual é Ceará e Fortaleza na série A Ceará e Fortaleza administrativamente regularizados caminhando evoluindo Ceará e Fortaleza atingiram hoje um patamar nacional porque quanto mais tempo você vai ficando na série A mais fixado nacionalmente o time é não fica um time regional do Nordeste o que acontece com muitos times muitos times na verdade a grande maioria nós temos quantas centenas de times no Brasil mas quantos times são nacionais são poucos e esses poucos estão começando a não ter mais adversário regional aqui no Rio tem a rivalidade regional tem mas vamos na prática quem são os adversários realmente de Flamengo e Fluminense são Vasco e Botafogo não é o São Paulo é o o Atlético Paranaense é o Atlético Mineiro é o Ceará é o Fortaleza e quem são os adversários agora de Ceará e Fortaleza são os seus adversários regionais amigo a tendência é que não seja mais que essa distância de Ceará e Fortaleza a tendência é aumentar a tendência é aumentar e ficar polarizada essa briga direta pode ser que por por começar Ceará e Fortaleza a dar muita atenção a Sul-Americana a Copa do Brasil possa até cair um pouco a vontade no campeonato regional aí um time do do Ceará um time menor encostar um time do Nordeste menor de tradição mas não é um time nacional no Ceará os times nacionais o Ceará e o Fortaleza ou o Moé mas galera o que tem a ver com o campeonato cearense eu estou falando isso tudo por causa de resultados é aqui no Rio vamos ser bem sinceros pra que serve o campeonato carioca aqui no Rio a ganhar o título é legal lógico é é um título mas sinceramente o principal não é ganhar o título o título é sempre bom ficar sem o título regional causa pressão a gente sabe o que causa mas o principal objetivo do regional aqui no Rio é montar o time pro restante da temporada o carioca aqui é uma pré temporada e amigo torcedor do Ceará e Fortaleza o regional aí eu acredito eu que se não era agora passa a ser um campeonato pra montagem de elenco e vocês tem que começar a perceber e a entender que você não pode tirar o resultado do seu campeonato regional você não pode pegar o resultado do campeonato cearense como base pro restante da temporada você só vai poder tirar isso como base se o resultado for muito ruim se o resultado for muito ruim aí você pode tirar muito com base agora exemplo ah eu fui campeão cearense legal mas você não pode tirar como base que você foi campeão cearense que você já tem um time forte pra disputar o restante da temporada eu não tô desmerecendo o time mas o campeonato acaba ficando com o nível mais baixo mais baixo aqui no Rio de Janeiro já tivemos o campeão cairoca sendo rebaixado no campeonato brasileiro no mesmo ano então na base não tem parâmetro deu pra entender? eu sei que deu que vocês são inteligentes é a minha forma de falar então iniciou Fortaleza e Ceará e o Fortaleza e o Ceará jogaram para a montagem de elenco você pega o Ceará o Ceará foi lá Felipe Alves Tinga Quinteiro João Paulo e Carlinhos Ederson que é o jogador que a gente quer ver e veio do Corinthians né Juninho Lucas Crispim que a gente tá vendo também o David o Torres o Robson é poupou com os jogadores ou pô o Jussar o Osvaldo Wellington Paulista ou seja o Fortaleza botou um time com a base bem do time principal mas com muitos jogadores que tão entrando na equipe tão se agregando o elenco ou seja tá usando o campeonato pra encorpar pra Copa do Brasil que o adversário do Fortaleza não é fácil assim não pegou o adversário dos mais fáceis a Copa do Brasil vai jogar deixa eu ver aqui o Fortaleza quando é que joga deixa eu dar uma olhada aqui cadê quando joga o Fortaleza Fortaleza joga na quarta-feira dia 17 semana que vem contra o Caxias não pegou o adversário dos mais fáceis o Fortaleza o Ceará não que só entra numa outra fase mas o Fortaleza entra agora então tá usando pra isso vi em alguns canais que cobrem o Fortaleza que não foi um grande jogo mas ganhou o Fortaleza não fez um grande jogo mas ganhou teve o David marcando o Robson marcando você vê ali o Edson que veio do Corinthians chegando o Crispim mostrando é é alguma qualidade mostrando é que que veio pra ficar ou seja pra fazer o time começar da liga o time ficar com a cara do treinador e é lógico você vencendo isso facilita isso facilita mas você pode tirar como base a vitória do Fortaleza sobre o o o atlético não é mais um treinamento eu não tô menosprezando o campeonato do Cearense nem tô menosprezando o time do Ceará mas essa é esse é o nível que tá se tornando e a gente espera que continue Fortaleza e Ceará em relação aos outros e o Ceará e o Fortaleza vão fazer um bem danado pros outros porque os times médios pequenos do Ceará vão ter que tentar de alguma forma crescer lógico que o campeonato do Cearense já tem uma atração maior por ter dois times na Série A então isso acaba puxando todo mundo também um pouco então o Fortaleza jogou vi aqui alguns comentaristas que eu fui dar uma olhada criticando um pouco mas pelo menos dizendo pô ganhamos isso é que importa eu concordo você tem que fazer esses jogadores que tão chegando se agregarem ao elenco terem opções ali de futebol de jogo de tática de técnica isso é que importa isso é que importa então Fortaleza começa no campeonato Cearense ganhando 2 a 0 colocando jogadores que foram contratados já em campo já para disputar posição não necessariamente foram contratados todos serão titulares vão disputar posição mas é o momento de se dar oportunidade então Fortaleza foi lá e ganhou e a gente sabe que não necessariamente o time de maior investimento econômico o time mais forte sempre quando ganhar vai ganhar jogando bem e nesse início de temporada que é um início de temporada completamente atípico sem tempo você vai ter que ir poupando é uma grande oportunidade para o campeonato no campeonato regional de você fazer esse time girar para você ir fazendo a pré-temporada com bloco de jogadores aos poucos para tentar conseguir levar o ano inteiro então parabéns da Fortaleza ganhou vi alguns comentários que não jogaram bem eu vi alguns ouvi os melhores momentos o goleiro do Fortaleza fez algumas boas defesas e venceu parabéns do Fortaleza e tem que continuar assim para encorpar o time o Ceará que perdeu o jogo no finalzinho de de 2x1 colocou um time alternativo né cara foi lá um time alternativo também com jogadores é é contratados deixa eu dar uma olhada aqui na no time é João Ricardo Buiu que eu vi até alguns falando pô meu cara tem apelido de Buiu cara eu sempre me amarrei eu particularmente eu sempre me amarrei em apelidos cara eu acho que futebol sem apelido cada um tem a sua preferência não estou aqui criticando hoje é muito é Luiz Otávio é é Yuri César Wallace Rato é sempre com nome composto mas há um tempo atrás era muito apelido o maior do mundo o maior do futebol o apelido Pelé aqui no Rio o ídolo do Flamengo se chama Zico do Botafogo Garrincha nem mais era nome era tudo apelido mas que foi deixando de lado as coisas vão mudando pra mim necessariamente é eu gostava dos apelidos um Buiu aí eu lembro do Buiu da Praça Nossa né no caso de Alberto de Nobre Galate um Buiu tem até um amigo que se chama Buiu tem um apelido de Buiu então foi João Ricardo Buiu Luiz Otávio Zagueiro Jordan e Kelvin Fabinho Oliveira que se o Oliveira se não estiver enganado acho que é uma contratação o Jacaré que jogou ouviu uma partida muito boa do Jacaré Felipe Silva Rick e Jael aí o Jael ó coel rá moleque então vai com o time alternativo teve aí o zagueiro Jordan expulso mas também vai olhar o nosso amigo Gordiola vai olhar vai olhar lá pra 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 ver quem ele pode contratar o Jordan que estreou acabou sendo expulso como eu tô vendo aqui o Oliveira também que estreou Jael é é pra desespero ah o Ceará perdeu no primeiro jogo do campeonato cearense é uma boa lógico torcida do vozão que ele iniciou ganhando Ceará foi o que terminou na melhor colocação no campeonato brasileiro pá coisa e tal mas o Ceará tem que se poupar e até mais do que o Fortaleza um pouco porque o Ceará tem um campeonato a mais do que o Fortaleza que é a Sul-Americana e a Sul-Americana esse ano não vai ser mole a Sul-Americana vai ser encardida tá com nível mais alto então tem que fazer tem que botar da mesma maneira que o Fortaleza botou o Ceará também botou esses jogadores esse é o time não mas você tem que dar descanso pros principais jogadores sim você tem que fazer uma pré-temporada então meu amigo torcedor do Ceará do Vozão perdeu perdeu mas não fica desesperado qual é a probabilidade é que se que tenha na final o Ceará e o Fortaleza não tô desmerecendo o campeonato tô falando aqui mas essa é a realidade ou não é daqui a pouco os jogadores vão começar a encorpar de novo vai entrar o Vina vai entrar os outros jogadores jogadores aí que não não tiveram aí é eu vi a última partida do Ceará foi pela Copa do Nordeste que ganhou de 3 a 1 se não estiver enganado Saulo Mineiro Paco de tal é uma outra situação que não estão aí não jogaram botaram o Guto botou esse time alternativo aí pra iniciar e tá certo amigo não desespere torcedor do Ceará tem que fazer esse é um não vai ter outro momento o Ceará não vai ter o Ceará não vai poder fazer experiência na Sul-Americana na Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro não vai poder te fazer experiência se tem um momento é esse e este ano aqui no Rio sempre foi e tem quase certeza que também no Campeonato Cearense não era muito diferente mas esse ano mais ainda por não ter tido temporada a pré-temporada a pré-temporada do Ceará e do Fortaleza será no Campeonato Regional não tem jeito não tem jeito o Ceará perdeu? perdeu foi o último alternativo foi o último alternativo poderia ter ganho que tem mais qualidades que o Ferroviário tem mas não aconteceu tomou o gol no final não se desespere é trabalho entenda isso talvez todo o outro ferroviário vai ficar chateado mas não fique mas o Ceará tem que usar esses jogos como pré-temporada é como se estivesse fazendo um teste um teste é um treino time reserva contra time tudo lá essa é verdade tem que botar pra rodar vamos ver se eu posso usar o Jael se o Oliveira vai me ajudar se o Jordan vai me ajudar então amigo o Campeonato Cearense começou pra Fortaleza e Ceará vitória de Fortaleza e vitória de Ceará mas o objetivo dos dois é o mesmo preparação é óbvio que se no próximo jogo o Guto Ferreira bota o time alternativo e perde de novo ele vai começar a chear aí ele vai pegar os jogadores principais e vai botar pra ganhar uma duas três quatro embalar e chegar à final essa é a realidade ou não é? mas você sabe que mesmo o time mais alternativo daqui a pouco vai dar encaixada são jogadores que nunca jogaram juntos e vai ganhar a maioria dos jogos e eu vou dizer de novo eu não estou desmerecendo o Campeonato Cearense mas é que Ceará e Fortaleza estão subindo estão começando a pegar um nível que de repente os outros do Campeonato Cearense não vão conseguir atingir aí vai ficar uma lacuna muito grande e até pra diminuir um pouco essa lacuna e ter um interesse até maior dos outros clubes jogar com times alternativos mesmo então meu amigo essa foi a minha análise eu fiz um paralelo aqui com com o Rio mas não é nem pra ficar ah seremos campeões de tudo porque ganhamos do Atlético o Fortaleza a falar e nem o Ceará falar borra o ano já acabou a gente não vai ganhar mais nada porque perdeu pro Ferroviário o time alternativo então meus amigos essa foi a minha análise um grande abraço até mais valeu tamo junto fui e aí o